Olá pessoal, eu sou a Poliana Vandinho. Bem-vindos ao meu canal. Essa espinha não quer sair daqui. Faz 30 dias que ela tá aqui e ela não sai. Não sai, então a gente vai ter que conviver com ela mesmo. Nossa, é a bagunça que tá aqui em cima. A bagunça. Gente, meu céu. Ela não tá tão, ela tá pendurada. Depois ele arruma. As roupas dele ele gosta de arrumar, porque senão depois ele diz que não acha as coisas. Deixa ele que ele arruma. Depois a gente vê isso. Quem nunca teve casa bagunçada, né? Olha a sua. Olha o seu armário ali, amor. Não, mas a minha bagunça é organizada. O chão está tudo aí. Olha aqui o short. Quero o short preto aqui. O short preto junto com camiseta, ó. Vem junto. Pronto. Nem precisei pensar. Isso funciona, né? Ainda bem. Por isso, gente, que eu falo pra vocês que ele gosta de arrumar as coisas dele sozinho. Porque eu separo short de saia, de camiseta, de blusa. Ele deixa o seu conjunto já pronto. Que daí ele puxa o short e a blusa junto. É um jeito inteligente. Melhor tática, galera. Quer sair de calça? Aí você deixa a calça com camiseta, uma calça com camiseta larga. E uma outra calça com outra camiseta. Aí você puxa a coisa, porque a dor está fruta. Puxa com a camiseta e larga. Já tá pronto. Não recebi, né? Não é caju, não é só de ponta cabeça. E é isso. Eu vou fazer um vlog do meu dia pra vocês hoje. Ultimamente vocês estão adorando vlog, né? Tipo, só vlog mesmo. Eu abro o vídeo e saio gravando que nem uma doida o que vai fazer no meu dia. E vocês estão adorando. Então, hoje eu vou fazer um vlog. Vamos ver o que vai rolar. Já estamos saindo de casa. Que a gente tem lá na minha mãe. Já vê se a gente consegue montar um móvel lá dela hoje. Que aí ela comprou faz... Quando ela comprou a casa, ela comprou esse móvel. E até hoje a gente não montou, porque a gente não tem tempo de montar. E aí a gente tá indo lá agora. Pra ver se a gente consegue montar. Aproveitar que a gente tá com essas horinhas livres, né? Aproveitar que tá com você, amor. Você que manda a gente montar móvel aí. Eu sou a cabeça e o Leandro é a máquina. É isso aí. Eu sou a cabeça que fala, essa peça aqui, essa peça ali. E ele é o que vai montar a montanha. É a dupla perfeita. É isso aí. Nossa, lembrei que hoje é o dia do lixo, ó. Lixo! Lixo! O pessoal com os lixos pra fora. Alguns, né? Porque é assim. Um dia passa o lixo, lixo mesmo. Lixo, lixo. E no outro dia passa o lixo dos móveis. Que esse que é bom. Que esse que é o bom que a gente adora. Então a gente vai passear por aqui, né? A gente já tá indo aqui mesmo pra ir pra casa da minha mãe. Se a gente achar alguma coisa, eu mostro pra vocês. Pode ser que também não tenha nada, né? É, pode ser que, tipo, tenha bem e por ter que não tenha. Normalmente os vizinhos são bons e bem generosos, né? Vamos ver. Vamos ver. Já vou aproveitar a estrada aqui e falar uma coisa pra vocês. Gente, tem que passar protetor solar, tá? Todo mundo tem que passar protetor solar. Todos os dias, mesmo que seja um dia nublado, tá? Eu uso esse daqui que eu gosto, mas pode ser qualquer um. Qualquer protetor solar que você tenha. Aí, eu às vezes esqueço de passar. Aí, o que que eu fiz? Um esquema. Eu não esqueci. Eu comprei uns três desse. Eu já tinha um, né? E eu comprei mais dois e eu deixo um no carro, um junto com as minhas maquiagens e um na bolsa. Então, não tem como eu falar que esqueci. Se esqueci, tem outro lá, entendeu? Porque eu sempre saio de carro. Então, se eu esqueci, tem um no carro. Aí, se eu sair no carro da minha mãe, tem um na minha bolsa. E no dia a dia mesmo, eu passo que tá junto com as minhas maquiagens lá na penteadeira. Então, gente, façam um esquema aí pra vocês nunca esquecerem. Porque a melhor coisa que tem pra pele é protetor solar. É muita informação, galera! Gente do céu, na rua da casa da minha mãe. Manha! Caramba, amor. É uma mesa de jardim. Amor, a gente não tem. Não tem mesmo, amor. A gente não tem pra colocar, fazer churrasco lá em casa. A gente não faz, não tem. E ela é de vidro, que top. Ela é na mão esse trem. Pera aí, deixa eu ver se ela tá boa. Gente, ela tá perfeita. Os quatro pés tão... Olha, tem até uma extra aqui que dá pra usar também pra colocar as coisas da carne em cima na hora de fazer churrasco. Olha. Ai, não é vidro. Acho que é... Ah, o vidro aqui tem uma camadinha de plástico lá. É. Ó, tem um plastiquinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Nossa! Amor, será que cabe no carro? Será que cabe aqui? A gente tá do lado da casa da minha mãe. A gente pode pegar a van dela. Você que sabe, quer ir lá pegar? Quer ficar aqui, eu vou lá pegar? Não, vamos ir lá rapidinho. Vamos lá, então. Vamos lá, nós que alguém pegue. Adorei. Gente, tá do lado da casa da minha mãe. Tipo assim, algumas quadras. É, algumas quadras. Nossa, vamos lá buscar. O carro dela. Meu Deus, ela vai ficar chocada. Eu não acredito que eu vou ter uma mesa de jardim, gente. Eu juro que eu tava olhando. Essa semana, no Marketplace do Facebook, que é um lugar que você compra coisa usada, que eu queria comprar uma mesa usada, já que é barato. E aí, não tava achando. Não tava achando nenhuma. Legal, assim. E essa dali tá ótima, amor. Amor, tá inteira aquela aí, você tá doido. Ai, eu amo ela. Certa pessoa comprou outra e colocou ali. Já passamos aqui na minha mãe correndo, ela já prestou o carro pra gente. Já tamo aqui, sogra. Vamos usar o seu carangue aqui. Já tamo... Gasguei. Amor. Já tamo usando o carro dela e vamos lá. Olha o tamanho do carro da minha mãe, gigante, hein? Gigante. Já vou chegar com as portas abertas lá, já pá, vou colocar pra dentro e vambora. Ai, já pensou se alguém pegou o rancho. Não, foi pra... Não, aí se tiver alguém lá pra pegar, a gente nem vai passar, nem vai... É, a gente nem vai... A gente vai passar reto, mas... Ai, a gente já tá chegando lá de novo. É aqui, onde que é? Lá na frente. É mais pra frente. Achamos... Vamos lá. Vamos pegar agora. Vai por ela aqui, nesse lado. Aqui, ó. Vamos lá, a gente vai ter que derrubar os bancos aqui, amor. Quanto que é que puxa? Eu acho que é lá embaixo, né? Aquele três lá. Aqui? Ah, não. Esse é pra trás. Ih, gente. Então é aquele lado lá, dois lá, vê lá. Aí. Vamos pegar aqui mesmo. É aqui. Não. É o dois. Aí. É que tem coisa ali na frente, mas eu acho que já tá bom. Eu acho que já cabe, amor. É, aí você pega, calma. Tá. Qual que é? As duas, né? Vamos tentar levar as duas. Vai caber? Põe ela de... Acho que ao contrário, né, amor? Assim? Tipo, a parte dos pés pra cima. Entendeu? Assim, né? Isso. Será que eu tô com medo de deitar, amor? Não, acho que não vai quebrar, não. Oi. Pera aí. Pera aí. O pé aqui em cima, amor, vai bater. Ai, gente. Ó o quebra-cabeça sendo montado. Gente, o caminhão do lixo passando. Meu Deus. Meu Deus, amor. A gente ia ficar... Quase que a gente ficou sem mesa. Eu acho que eu vou aqui segurando. Tá. Ó, não tá pegando no teto nada. Deixa eu bater ela aqui. Amor, dá pra vocês ver? São meses que as pessoas nem estavam usando mais. Aham. Será que ela vai fechar aqui? Tem que apertar o botão, amor. Não, eu tô com medo do vidro. Não, tá longe. Tá longe, né? Não vai pegar não. Tá com medo do vidro aqui, ó. Do seu vidro aqui. Não, vai. Pode fechar. Pera aí. O botão do seu lado esquerdo, em cima. Esquerdo aqui. Aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai. Meu Deus. Foi, amor. Foi. Amor, fecha a minha porta aqui, por favor. Vou fechar. Fechou a minha porta. Olha o meu estado, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o meu estado. Tô sentada em cima do banco dobrado, segurando a mesa pra ela não escorregar. E vambora, gente, carregar a nossa mesa. Só vou dar um balão aqui, amor, pra gente seguir viagem. Então, bora. Bora. A minha mãe já lá olhando o que a gente tá fazendo. Deu certo? Deu. Olha onde eu tô aqui. Deu ver. Olha aqui. Deu o coube certinho. Que linda. Nossa, nem tá enferrujado. Não, mas ela tá bem suja embaixo, verde. Mas é só passar uma buchinha. Ah, é. Gente, pode levar o carro. Depois vocês... Tá, a gente vai ter que ir pra casa, sim. Mas eu vou descer aqui agora um pouquinho. Depois eu levo. Tá. Gente, tô feliz. Olha, você compra um guarda-sol. É, e ela não tá tão pequena. Não é, né? Tipo, a sua é gigante. Mas a minha, essa aqui tá boa agora. Já tô falando de chamando de minha, já. E a minha já tá boa também. E a minha também foi achada no lixo. Já que você vai entrar um pouquinho, vem tomar café com a gente, comigo. Eu vou mostrar. Aí, ui. Não, tá ligado. Você mostra a nossa aqui. Eu lembro que foi você que me ajudou a pegar. Foi, e essa a gente levou na mão, rodando, lembra? Não, porque ela não cabia no carro. Gente, eu tô falando pra vocês. Ai! Eu estava olhando no Marketplace do Facebook, no Wayfair. Wayfair é um aplicativo que vende móveis aqui também, que é muito bom. Que daí é móveis novos. Eu tava olhando lá pra comprar, mas eu não tava gostando de nenhuma, assim. Tava meio cara, eu não queria gastar muito com esses móveis. E aí, agora eu achei essa perfeita. Bicho! Amo! Duas, né, amor? Duas ainda. A outra tá? A outra tá com o outro. Tá bom, tá um pouco ferrujado, mas a gente não liga também, não. E eu vou mostrar pra vocês aqui a minha mãe achando o lixo, que a gente até gravou. Olha, ela é tipo... Ela é quase igual o modelo, só muda o tamanho, ó. É, ó. Tem o buraco aqui também pra pôr o guarda-sol, ó. Ó lá. Quem quiser, o vídeo tá lá no canal da minha mãe. É parecido, ó os pés, tá vendo? É de ferro e tal. E a gente colocou essa aqui provisória, porque é a que a minha mãe comprou e ainda não chegou. Cheguemos! Chegamos em casa. Morabe, porta-malas, por favor. Acho que eu abro aqui. Oxe, como que se abriu? Aqui dentro. No botão. Ó, já estamos aqui com a mesa. Vou descer lá, vou pegar. Pronto, olha, pessoal. Não é vidro. Não, mas tá quebrado aqui. Ah, é vidro sim. Ela tem uma... Não, acho que não é vidro. É, não sei, gente, não sei. Enfim, parece vidro, mas... É, não sei. É, a gente vai ter que limpar bastante. Ela tá bem suja. Mas nada que um produto, uma mangueira e uma bucha não resolva, né? A gente tem que jogar, deixar e depois vim e tal. Vamos agora começar a jogar os produtos. Agora eu vou pegar a mangueira, jogar um pouco d'água e aí vou jogando os produtinhos pra lavar. Ó, eu joguei aqui um pouco de água e agora eu vou espirrar esse produto aqui, ó. Que ele é... Na realidade é pra lavar louça, né? Mas é tipo um detergentinho, super concentrado. Aí, ó... Vou espirrar bastante, deixa eu pegar com a mão direita, peraí. Ó. Espirrar bastante pra ficar de molho aqui um pouco. Os cantinhos. Gente, eu tô parecendo aquelas... Não fala, parece que eu tô fazendo poção mágica. Tô jogando um monte de produto aleatório aqui nessa mesa. Isso aqui é de lavar vaso. É de lavar privado, mas funciona. Eu acho. Pessoal, eu subi tomar banho, porque eu tava suja. E esqueci de limpar a mesa, você acredita? Aí agora, o que que acontece? Eu vou limpar ela assim mesmo. Aí, ó, galera, ó. Ó, o público isso vai sair, hein? Eu acho. Tem duas buchinhas, essa aqui é mais dura. E essa aqui é mágica. Vamos ver se tá saindo. Ó, tá saindo, amor. Nossa. Essa buchinha aqui, depois eu vou deixar ela guardada pra usar aqui fora, só. Só pra coisa... É. Frasqueira, essas coisas. Aí, galera. O mais pesado é só aqui mesmo, ó. O resto dela tá mais fraquinho. Nossa, mas jogar uma água aqui, eu vou limpar ela a metade pra gente ver. Aham, isso. É, pra jogar. Boa. Vamos ver se limpou agora, gente. Nossa, amor. Outra mesa, velho. Olha isso. Olha a diferença. Olha o risco, galera. Olha aí. Mostra aí de partinho. Não, tô mostrando aqui que dá pra ver certinho o risco, amor. Nossa. Nossa, agora é só fazer isso do outro lado ali, já era. Agora eu vou limpar o outro lado. Olha lá, pessoal. O Leandro tá passando uma água embaixo, porque suja também. E olha só, já é outra mesa. Nem parece aquela mesa verde que chegou aqui, né, amor? Exatamente, nossa. Agora eu vou passar uma água naquela também, uma buchinha. Já era. Ó, ela tá meio quebradinha aqui nos cantos, ó. Mas não tá saindo caco, nada. E ela não é vidro, vidro. Ela é tipo um acrílico, ó. Ela é dura, mas não é vidro, né, amor? É, mas ela parece muito vidro, né? Parece, muito. Mas é bom, sabia? Pra ficar aqui fora, é bom isso aqui. É, mas parece muito vidro. A gente achou que era vidro até um tempo, há uns minutos atrás. Pronto, gente. Limpinha agora, ó. Esse espinguinho aqui é a água, ó. Que tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Águinha. Ó, o Leandro lavou tudinho. Até os pezinhos. Até os pezinhos ele esfregou. Agora vamos lavar a outra. Nossa, ela é perfeita, ó. A churrasqueira fica aqui. Ela a gente deixa ali. É só a gente achar uma... Comprar umas cadeiras agora. Pra colocar aqui em volta. Né? Exatamente. E de boa. Top demais. Olha lá a outra. Muito top também. Ela só tá um pouco enferrujada aqui embaixo, ó. Será que isso aí, esse pintarado, fica casado? Acho que fica bonitinho também, viu? Olha. Muito boa pra deixar do lado a churrasqueira, pra colocar a carne, a tábua, a farofa, essas coisas. Aí aqui a gente senta pra comer. Aqui pra comer com a maionese, com arroz, com vinagrete. E ali a gente coloca as coisas da carne. Muito bom. A gente tinha aquela lá, ó. A gente colocou os produtos lá. A gente tinha aquela lá, ó. Mas... Fora essa, a gente não tinha nenhum. Queria perguntar pra vocês, gente. Deixa aqui nos comentários, se você achasse uma mesa assim, no lixo aí da sua vizinhança, você pegaria pra você? Eu não preciso nem responder se eu pegaria ou não, né, gente? Tá bem que peguei. E eu adoro, adoro. Sempre que eu vejo alguma coisa que eu tô precisando, ou que eu vou usar, eu pego. Mas se eu não for usar e eu não estou precisando, eu não pego. Eu deixo, porque com certeza a outra pessoa que precisa mais que eu vai achar e vai pegar. Então, galera, vocês gostaram da nossa nova mesa de jardim? Já, já vai ter muitos vlogs da gente fazendo churrasco lá naquela mesa. Bem linda. A gente só tem que comprar algumas cadeiras. A gente vai entrar num aplicativo que tem aqui que chama Offer Up, que é de coisas usadas. E ver se a gente acha algumas cadeiras usadas lá. Porque o problema dessas coisas que ficam do lado de fora, ainda mais o nosso que não é coberto, é que estraga, né, rápido, porque chove. Então não pode ser estofado. Porque quando é na... Se é coberto, é uma coisa. Agora o nosso, ali a gente vai deixar na área que não é coberto. Então, né, vai ficar exposto à chuva. E sol, e chuva, e sol, e chuva, e sol, e chuva, e sol. Casamento de espanhol, sol, e chuva, casamento de viúva. E é isso. Então, eu tô muito feliz com a minha mesa nova. Adorei. Tá super bonitinha. Tava suja, mas a gente já lavou, já ficou, ó. Lá vinha em folha. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Tchau!